Sal, sal rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Super Game, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então galera, estamos aqui com os jogos aí do meu celular que eu tenho no meu celular, beleza? Primeiro da lista é o Liga Ultras, um jogo que você precisa treinar suas habilidades para ficar mais forte e conseguir mais influência para defender seu time e ganhar próximas partidas entre ligas e campeonatos. Esses são os conceitos principais para esse jogo. Então bora aí para o próximo jogo, beleza? O segundo jogo aí da lista é o Eero Zero, um jogo que você precisa fazer missão e ganhar equipamento para deixar seu personagem mais forte. A cada nível que você passa, ganha duas habilidades para distribuir, seja força, vigor, cérebro e intuição. Você pode estar adicionando aí, beleza? E você pode estar duelando um a um ou duelando por time, que você pode atacar outro time, beleza? Esse é o principal. Então bora aí para o próximo jogo, beleza? Terceiro aí da lista, mano. Estamos aqui com um jogo de cartas, muito famoso aí, super famoso entre games nesse jogo aí, mano. Você vai ter que ter bastante atenção e estratégia. Alguma jogada errada nesse jogo, você pode levar sua derrota, beleza? Tem vários tipos de cartas, escolhe seu personagem, monte sua estratégia e vencer o rival, beleza? Então essas são as principais aí. Vambora aí para o quarto jogo, beleza? Survival Heróis Um jogo de Battle Royale com Lohmann, uma mistura aí de cada um um pouco. Pegue índices e deixe seu personagem mais forte. Sobrevive ao seu rival, mate todos os que vê pela sua frente e seja sobrevivente da partida. Modo de jogo solo, dupla e ou squad, mano. Então vamos aí para o próximo jogo. O quinto jogo dessa lista aí, mano. É o guarda-assalte aí, mano, beleza? Um jogo de tiro que tem vários tipos de jogos, como mata-mata, desarme de bomba, entre outros jogos. Jogue com seus amigos em uma partida intensa com trocas de tiro frenético. O jogo contém alguns bugs aí, mano. Ainda estão dando, às vezes, dá uma atualizada aí, mano. Mas contém alguns bugs, beleza? Então bora aí para o próximo jogo aí, beleza? Vamos aqui ao sexto jogo dessa lista aí, mano. A UFC Mobile aí, mano, beleza? Um jogo de luta que contém o modo carreira, alguns duelos e eventos. Treinar seu lutador e ganhar outros lutadores famosos. Abre caixa, ganhar habilidade e ganhar lutadores. Releve seu lutador a glória com essa aventura. Então esse é praticamente o básico aí do jogo, beleza? Então bora aí para o próximo jogo aí. Então, mano, o sétimo jogo aí, mano. Free Fire, mano. Um jogo aí, mano, aberto que você tem que ser o último sobrevivente. Colete armamentos pelas casas e prédios e tente ser o último sobrevivente entre esse tipo de modo de jogo, mano. Solo, dupla squad, entre outros. Vamos para o próximo jogo e o último, mano. Que é a mesma coisa aí, mano. É o mesmo tipo de jogo, beleza? Nessa aqui. É o oitavo aí, mano. O oitavo jogo aí que é o PUBG Mobile, beleza? O jogo também é o modo aberto que você tem que ser o último a sobreviver. Tem gráfico bonito, miras longas, mapa grande. Armas com potencial, dois modos de jogo. Primeira pessoa e terceira pessoa. Modo de partida, solo, dupla e squad, entre outros. Então, chegamos ao fim. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa seu like. Vamos bater uma meta aí de 10 likes nesse vídeo, beleza? Para estar ajudando aí o canal, beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like aí, mano. E falou, até o próximo vídeo. Fui, tamo junto.